Diretor-geral Floresta, Ministério da Agricultura e Pesca, Raimundo Mau, já apelou a relação com o cidadão balão que continua em Sunorai e a tempo bailou. Raimundo explica que a direção floresta controla a comunidade Sunorai, mas vê a população rãs que não tem consciência de cuidar o ambiente. Raimundo já tem que cuidar o ambiente timor-leste, saifurac no matac na fatim, la precisa depende da guarda floresta, mas vê precisa cidadão rotu-rotu na consciência. La bele Sunorai Arbiru não tem que contribuir para a conservação. La liga Sunor, a tunorne, bele minimiza o risco rotu-rotu. Esperança a tutudu da lavar a cora, que é a Sunorai, que é responsabilidade, estraga e tem recursos rotu-rotu. E aí a Maluk Sirenebemaca aí há arredores capital dili, dili não dárita a capital nação, lá o cidade dili, né, dit, mais vê associado-mos, onde nem paisagem sire, e aí ninha cotucna. For o lólão, sirene, for furacotu, aí há cidad dili, cidade capital, e aí nha nessação dobe. Se quando a gente se cuida, a gente tem um estrago roto, a gente tem uma capital, a gente tem uma coisa bonita, a gente tem uma imagem que a gente vê, mas a gente tem uma ideia de que a gente tem uma ideia de que a gente tem uma natureza. O Ministério da Agricultura e da Pesca, Lihusi Direção Floresta, continua a campanha com o da Ion tanto e a Dili no Mós e o município Cira. Tinan Tinan Direção Floresta, produz a Ion Lihusi Centro Viveiros, hirak nebe, mag existiona, rode refloresta e a fatin nebe, comunidade sunu no Mós fatin nebe, precisa ato refloresta. Gasparinha Souza, Zayme dos Santos, Xiemen.